Em 2006 surgiram duas importantes leis, a lei número 1728 e a lei número 1729. A primeira institui o dia 30 de junho como dia do patrimônio histórico de Guaxupé, enquanto a segunda criou a comenda José Ribeiro do Vale, doutor Juquita, para agraciar aqueles que têm contribuído de maneira relevante para com a memória histórica do município. Dia 30 de junho é onde nós comemoramos a preservação do patrimônio histórico de nossa cidade. Também é hoje o dia em que nós homenageamos o patrimônio e as pessoas que contribuíram para a preservação com a comenda doutor Juquita. Este ano nós não estamos realizando a comenda por causa da pandemia, não há como a gente fazer essa aglomeração de pessoas. Nesta semana o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e a Prefeitura de Guaxupé receberam o resultado do IEFA de Minas Gerais, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em que o município obteve 17,20 na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural. Essa é a maior pontuação já registrada pela cidade, desde a criação do Conselho Municipal. O IEFA encaminhou a pontuação das cidades no sentido do ICMS do Patrimônio Histórico. E Guaxupé, entre 853 cidades, ela ficou em 32º lugar, atingindo a pontuação de 17,20. 0,01 atrás da cidade de Tiradentes, que é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico. O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse de recursos para cidades que preservam seu patrimônio e suas referências culturais, através de políticas públicas. Os recursos provenientes do programa devem ser investidos em ações de conservação, restauração, promoção do patrimônio cultural, projetos de educação patrimonial e outras, a critério do Conselho. Eu quero, em nome da Secretaria, agradecer e parabenizar a todos os conselheiros hoje do patrimônio histórico nativa, a todos os presidentes, ex-presidentes, a todos que contribuem para a manutenção do nosso patrimônio histórico e dizer que a gente continuará nesse processo de trabalhar com o patrimônio e o desenvolvimento. As duas vertentes podem andar juntos e é isso que a gente está tentando fazer com essa pontuação. Em Guaxupé, os recursos financeiros obtidos pelas pontuações passadas permitiu que fosse realizada a reforma do telhado e pintura de bens tombados, como o antigo Hotel Cobra, Teatro Municipal e o antigo Banco do Brasil, atual Prefeitura Municipal. Atualmente, esse repasso está contribuindo com a reforma do telhado de um dos prédios da Fepasa, bem como do telhado da antiga Academia de Comércio São José, a Fundação José Gonela, além de contribuir anualmente com o Núcleo dos Orquidófilos, organizadores da maior festa das orquídeas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto